Trabalhadores já podem contratar financiamentos habitacionais da Caixa pelo FGTS Futuro. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes pra gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, essa operação está disponível para os trabalhadores que recebem até R$ 2.640 por mês. Eles podem usar os recursos que ainda vão ser depositados do FGTS para a compra da casa própria. Pode ser um imóvel usado ou novo pelo programa Minha Casa Minha Vida. Funciona assim. Todo mês, aquele trabalhador que tem carteira assinada, ele recebe numa conta do FGTS o valor correspondente a 8% do salário dele que é depositado pelo empregador. Esse dinheiro pode ser usado para a compra da casa própria. Se você usar a modalidade do FGTS Futuro, esse trabalhador vai poder usar o valor que ainda vai receber. Correspondente a 120 meses, ele pode usar esse aporte para o financiamento do imóvel, como calção para o financiamento do imóvel. Com isso, o trabalhador vai ter um financiamento maior, vai ter mais dinheiro para poder comprar esse imóvel. Mas vale ressaltar que, se caso o trabalhador venha a ser demitido, ele seja demitido, Nesse caso, ele não vai poder sacar o saldo da conta que está comprometido com o financiamento. Todo o valor que está lá vai ser destinado para o pagamento da dívida. Todo o valor correspondente vai ser destinado para o pagamento da dívida, para reduzir a dívida. Mas o trabalhador, ele vai ter direito à multa de 40%, à multa recisória. Isso é direito de todo trabalhador. Voltamos com você, Vanessa. Ok, ok, Marcia. Obrigada pelas informações e bom trabalho para você.